Boas pessoal, de Valeu, Juminho é o Cris, Juminho é o Braca, Bora, Cris para o Futebol e as pessoas aqui para mais, pessoal, desta vez, eu estou aqui porque é mais bonito, porque vamos ao projeto de lançamento, então já, deixem muito like e inscrevam-se, porque vai ser muito top, agora lançamos aqui, vai dar rápido aqui dois vídeos seguidos, então vai ser top, deixem like e inscrevam-se com o Tatiã, só bem, inscreva-se, até já, já. Tatiã 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 . 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 Para não estar a falar, a intervir e isso, mas eu fiz estes dois vídeos para ver como é que vocês reagiram e como é que vocês vão reagir, ok? Até o próximo vídeo no Júpio, e tchau, pau!